Olá, meus amigos, que bom estarmos juntos aqui mais uma vez para estudarmos um pouco mais a palavra e olharmos para a lição da Escola Sabatina com esse objetivo de aprendermos mais do Senhor. Hoje, na terça-feira, o tempo é, aliás, o tema é o tempo para descobrir prioridades. Aqui nós entendemos um contexto em que o povo de Israel havia vivido um período complicado na fé. Aliás, a lição até usa essas palavras, onde o povo mostrava que viviam um comportamento fingido diante de Deus. Na verdade, adoravam a Deus, mas não era um compromisso sincero, não era um compromisso verdadeiro diante da lei do Senhor. Haviam desprezado ou até lidado com a lei de uma forma que não agradava a Deus. Deus nos chama para um compromisso verdadeiro. Não adianta apenas viver algo de aparências. O objetivo de Deus não é que a gente só obedeça. Ele também quer saber o motivo que nos leva a obedecer. Ele quer saber o que passa em nosso coração. Aqui em Isaías, capítulo 58, versículos 13 e 14, por exemplo, nós vemos Deus falando claramente que o povo deveria desviar o pé de fazer o mal, de fazer o que era errado, de falar palavras vãs, de cuidar dos seus próprios interesses. O dia de sábado era um dia de se deleitar no Senhor. Era um dia de estar na presença de Deus e confiar que Ele vai nos sustentar com a herança de Jacob. E então Deus promete que cuidará do seu povo. Mas tenha condição. Não dá para você viver a lei de Deus e ao mesmo tempo ter um estilo de vida que é incoerente. Não dá para ter um discurso apenas de palavras. É preciso estar inteiramente ligado ao Senhor. Isso serve para nós hoje também. É preciso entender que o dia de sábado é um dia em que eu preciso ter um compromisso verdadeiro com Deus. É óbvio que todos os dias da semana eu preciso ter esse compromisso. Mas o sábado é um selo. O sábado é uma marca. É como se Deus esperasse algo ainda mais de nós. Um compromisso ainda mais fiel. Um compromisso ainda mais verdadeiro. Um compromisso que fortaleça a nossa vida para o resto da semana. É como se eu começasse no sábado. Me preparando agora para o resto da semana na presença de Deus. Por isso, o objetivo de Deus era fazer o povo ajustar o foco para as suas prioridades. Quem sabe hoje você precisa rever as suas prioridades também. Quem sabe hoje é um tempo de você reavaliar a sua vida, o seu comportamento, o seu dia a dia. Quem sabe hoje é um dia de recomeço. É um dia de reforma. É um dia de pedir a Deus que te dê discernimento espiritual. Para ajustar as coisas que você precisa. Mas para que você viva pela graça do Senhor uma relação verdadeira e sincera diante de Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. Que Deus nos ajude a não viver de aparências. Nos ajude, Senhor, a não vivermos apenas na teoria, mas que na prática possamos experimentar essa relação sincera, profunda, verdadeira com Deus. Que possamos, de fato, viver algo que agrada aos teus olhos. Faça essa realidade em nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Música Música